25 mamutado terceiro, melou também, melou a nota do volute, chama na calanga, olha ele, olha ele, olha o cangu, que codia meu filho, você nunca mais tinha aparecido né não, vai se embora meu filho, deu para ela a nota, mamutado está abençoando, Jesus está abençoando, chama na calanga, Adilson Feliciano, Águas Compridas, Olinda, André Torres, Manaus, Amazonas, Douglas, Davi, Rafael, Sul Maré, São Paulo, Sérgio Costa, São Gonçalo, Rio de Janeiro, mamutinha, as miss, Simões Filho, Salvador, David Souza, Carapicuíba, São Paulo, bonzinho, deu ariocó, deu garajuba de novo, mamutado, olha ela, é bem, que codia, é a primeira, isso aqui está gorda, vai para o atoleiro, vai não Renan, o atoleiro já está garantido, deu ariocó, está bom demais, mamutada, não adianta se desesperar com pescaria, porque um dia melhor, hoje está bom demais, menos dias, cinco dias só de pescaria, mais um balde de peixe, misturada, saramu, toda a raça ariocó, garajuba, olha, bom demais, olha ariocózinha, vamos dar, coisa mais bonitinha, olha para aqui, vamos para o quarto e ver um lobisomem ali, olha, no sul, em nossa direção, mas está longe, é um lobisomem pai de égua, viu, a bandeira tremulando, olha, hoje está show de bola, show Manacalanga, uma mudada, prepara Renan, Departamento de Efeito da Naira, Silvio de Sal, Aliança, Américo Vespúrcio, chama Manacalanga, olha que mó de ferro, esse lobisomem é pai de égua, é bem, vai carregado não, vai se amostrando, não está nadinha de que está andando, Aliança, chama Manacalanga, Aliança, é ele, montada, é bem, show de bola, vai se amostrando, que mó de ferro, Renan, esse é grande, uma mudada, uhul, chama Manacalanga, eu queria passar mais pertinho dele, mas ainda não, que o bicho vai andando demais, esse lobisomem está caçando, uhul, assim, bora, meu filho, aliança, a gente arrumou, falta arrumar o casamento, Renan, Américo Vespúrcio, Manau, é bem, olha aí, nota, chama Manacalanga, nota, passa embora, meu filho, olha o tutano d'água, olha o tutano d'água, é láigo, né, Renan, isso aí cabia um bocado e corre o dos lobisomem, olha o tutano d'água, não deixa eu passar, mas não deixa eu passar, vai o retrancuiro, alto zumo, ded scale, vem, emp., vem, dá-se embora meu filho aí é que fica lisinho o mar quando ele passa vamos arranhar esse aqui uma mutada para pegar outro uma mutada, deu um lixa, deu um moinho de sargaço, mas deu umas primeirinhas ainda as guaiúba chama Adenilson Simões, Alex Ferreira, Rio Grande do Sul, Jefferson de Maragogi Canal da Isa, Fátima Maria, Pedrinho Dias, Serra Talhada, Pernambuco Álvaro Danta, Dante, Jackson Tamandaré, Pernambuco, Camila Souza, César Santos Bad Boy André Leiber Piúno, Espírito Santo, Luísa Santos, São Gonçalo Acácio Fernandes, Salvador e Walter Lima chama na galanga, deu bonzinho deu sargaço, mas ainda deu três guaiúbas, pérola olha ela, mamutada ela, hein Renan, pega Renan, bota o dedo na boca, Renan o dia de hoje não morde, Renan é, é, é ô, minha filha que co-dia, você é tão forte você é forte vai se embora, minha filha deu sargaço, mamutada, mas deu uns peixinhos ainda deu guaiúbas, pérola, ó tá de bom tamanho a gente não botou nenhum não pode desistir desistir é pros fracos mamutada é guerreira, brasileiro não chora nem churuminga vai acabar vai acabar olha a maliguita, mamutada, não fura não sem amostra olha ela olha o oinhão, que oinhão, minha filha vai se embora vai se embora vai se embora o sargaço, tá vendo mas ainda deu pra melar a nota que fofinho foi pior seria se pior fosse foi bom demais, mamutada a caixinha do mamut já tá quase meia tá bom demais a bandeira tremulando e o mamut descolando devagarzinho a galinha chupava que nem de Leandro Fortunato do Rio de Janeiro olha ele tá em repouso vamos pro quinto o quinto vieram três lixas tá de caixa feito pitomba começou a aparecer mas tá de bom tamanho deu muita sapurula deu os quatro saramu mas já vieram quatro que foi bonzinho tá de bom tamanho vanda germã de são paulo marcos alexandre espírito santo nono ferreira rio grande do norte alfredo rodrigues aracaju aracau ceará doutor edson henri taquei geovane peixinho geovane de peixinho olinda lixa de mega irmão de joia e de mega jogabel edilson arapiraca alagoas manuel do canal show tocantins rei do gás em são luís do maranhão equipe de topografia da peca gel joão pessoa paraíba chama na calanga olha que lixa mamutada é bem vai simbora minha filha tá de caixa foi de pitomba é bem é simbora minha filha vem simbora vem simbora vai pra lá vai simbora vai simbora olha como tá de sapuruna agora de peixe bom ó cinco saramu uma biquara e um ariocózinho mas tá de bom tamanho sapuruna tá pelo meio vamos pro sexto hoje tá show de bola olha mamutada deu bom o saramu pelo meio da canela ainda deu duas na coxinha pro atoleira manda mamute uhuuu chama na calanga nono ferreira rio grande do norte alfredo rodrigues aracau ceará a vida toda eu vivi carlos carlos melo nova feburgo rio de janeiro região dos lagos chama na calanga sérgio costa gradim são gonçalo rio de janeiro milton sávio orixi miná pará milton josé joão alfredo família andrade angla dos reis cícero importado juazeiro do norte ceará lucas costa belfort roxo rio de janeiro otávio vivanha uruçá pará jesiel souza roxo foi bom mamutada deu duas lambastezinha pra mudar no atoleiro uhuuu olha a teza abençoando irmão carlo de carne de vaca chama na calanga deu duas lambastezinha vai pro atoleiro o atoleiro o atoleiro o atoleiro olha pra aqui olha os pais de égua é bem que vai bom né meu menininho tá tão gordinho que vai pro atoleiro é graúdo Charles Davi tá de bom tamanho mamutada tá melhorando pros mamutes os mamutes é filho de Deus merece pegar uns peixinhos pulei um covo talvez eu não volto nele mamutada então só faltam umas três se eu voltar mais pro sul eu posso pegar ele beleza mano então deixa pra semana que vem vamos pro próximo chama na calanga tá ali as lambastez olha elas bota tudo junto aí Renan que vai pro atoleiro o maus tá um rio a bandeira tremulando ó e os mamutes descolando chama